Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estrado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando se escutar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Álvaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra remorreu Depois de quatro dias ele reviver Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o meu nome tem todo o poder É preciso cantos de um milagre Resolva minha pedra Que estava meu nome Toda minha história Resolva o meu nome Resolva minha vida Milário, milagre E toda essa hora Que está no ar e agora Resolva-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estrado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando se escutar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lá vai o ouviu a sua voz Mestre, eu preciso de um milagre Quando aquela pedra me roubeu Depois de quatro dias ele reviver Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o meu nome tem todo o poder Eu preciso cantos de um milagre Maria da Tua 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 T Tu és a mão pra me dar, a força pra cá em mim Tu és o Filho de Deus, que viesse pra viver Senhor, tudo em mim, te aúlgo a tua voz Tu és a mão pra me dar, a força pra cá em mim Lembrou a minha fé Lembrou a minha história Resumita os meus sonhos Eu sou a minha vida E mais o que bate E não vai nessa hora Me dava para fora Resumita a mim Me dava para fora Na minha história Resumita os meus sonhos Eu sou a minha vida E mais o que bate E não vai nessa hora E não vai nessa hora Resumita a mim Resumita a mim Amém Obrigado por ter a bênção Na nossa vida Glória a Deus Amém Glória a Deus